Fala pessoal beleza aqui em quem fala é o play mais um vídeo no canal e hoje vou falar desse carinha aqui ó Vivo Vivo Fibra sim a Vivo Fibra eu assinei a Vivo faz uns alguns meses já já faz uns quatro meses que eu tô com a Vivo Fibra e vou falar para vocês que internet cara porra que internet é essa uma das melhores que eu já peguei aqui e não é à toa porque ela é cara mas lógico tem dependido da região também tem pessoas que reclamam da Vivo eu tô com o modo na mão lógico tá funcionando eu troquei o modo da Vivo é bem simples até também depende da região da GEPOM é só você pegar o serial number da GEPOM deixa eu ver aqui e aqui atrás tem ó e você vem aqui ó é que seria o nome da GEPOM aí tem que eu seria o nome da GEPOM é só você clonar em serial number e jogando outro modo mas vamos lá é um internet muito estável cara não tem o que falar eu vou colocar a latência ali para vocês a latência no Battlefield 5 no Battlefield 2042 no Battlefield 2022 porque eles que tem servidor próprio da EA você tá vendo ali latência de 16 a 17 fica essa variaçãozinha cara é uma das melhores latência que eu já que eu tenho para minha cidade lembra eu moro em Campo Grande em Mato Grosso do Sul então essa é uma das melhores latência que eu tenho uma das mais baixas que eu já peguei na época eu posso falar um pouquinho da Claro da Oi fibra e de algumas provedoras da Claro ainda não é fibra aqui eles estão fibrando aparentemente estão melhorando a rede no meu caso é a famoso famosa cabo de de antena aquele cabão branco coaxial fala cabo não lembro o termo que é usado se alguém souber coloca aí no comentário mas eu não lembro acho que é um não lembra aquele cabão branco de coaxial que ele cabão de antena a naquele cabão de antena aquele lá eu tinha um perdas de pacote mas estava para jogar muito bem a 45 latência de 45 45 não saia disso aparentemente a fibra tá melhor lógico é fibra né e melhoraram a questão de latência a Oi eu usava até um tempo traz aí a tive vários problemas a alguns relatos que estão melhorando a a rede mas tipo assim relatos bem pequenos tipo e vamos supor que é irrelevante ainda vamos esperar mais uns dois anos aí eu vou dar um um aninho até final do ano não vou ficar monitorando isso mas vamos lá eu usei a oi fibra por três meses também água vivo só que tipo a viva é mais cara tipo eu tenho 300 megas hoje e ela é mais cara para manter é lógico né e vamos aí carregar uma partidinha aqui não mostro o gráfico eu vou sair dessa partida para mim mas é uma das que eu mais gostei de usar de um que mais gostei de jogar um cara é muito boa muito boa mesmo não tem outra para mim é uma das lógica uma das mais caras mas tudo bem para mim 300 megas tipo por exemplo comparado com a oi a oi eu conseguia hoje eu consigo 400 mega por 100 reais e tem uma uma linha tipo uma que usa a rede da vivo uma provedora que usa a rede da vivo da vivo eu da vivo não da oi que a óbvios óbvios uma coisa assim tipo que a 89 90 500 mega parece ou 400 mega é só assinar por eles é só você colocar o endereço tal que vai ele praticamente usa rede da oi é mais em conta é só que não vai mudar nada tipo de ping e tal é a mesma coisa acho que o molde também é o mesmo é o famoso hallway mas tá vamos lá hoje eu tenho ping 16 17 no pior cenário 18 a a oi fibra eu tinha de 55 o ping de 55 no melhor dia fica variando entre 55 a 60 do pior dia 80 isso é tipo é muito estável mesmo sendo fibra era muito estável não tinha uma redundância é eu tive também uma uma provedora local é não é tão local sim tipo dependendo da região vai ter é americanete americanete eles tinham um problema com altas velocidades por exemplo plano de 300 megas entregava 300 megas acima de 300 megas que aconteceria eles não consegui entregar é eu cancelei por causa disso que eu assinei um plano de 600 megas e eles não entregava e ficava nessa até que eu cancelei é isso mas o ping aqui no battlefield 5 ficava entre 28 a 30 de ping como eu falei ao ontem um vídeo atrás eu falei que é vivo era melhor sim é viva é melhor em questão de ping de jogos tudo atualmente o a vivo mudou a sua política mudou a política de preço atualmente os 300 megas de 100 e 990 foi para 120 e matou o plano de 600 megas ainda você consegue o plano de 600 megas se você ligar na calça no call center deles você consegue o plano de 600 megas mas no site hoje tem por ano de 300 de 500 e de 700 de 300 de 300 e 120 reais por mês e 500 de 150 e por aí e acho que é isso a oi não lembro como tá eu lembro que tinha tinha você você consegue promoções de promoções de promoções de 400 megas por 100 reais mas aí eu não sei se vamos dar uma olhadinha básica mas pra mim não compensa vamos ver oi fibra tá aqui é temos plano de 400 megas por cento e nove e noventa e plano de 500 megas por cento e dezenove e noventa e plano de 1 giga de por duzentos reais na viva é o de 700 megas por duzentos reais se eu me lembro bem mas se você saber trabalhar bem com a oi você consegue um descontinho de um descontinho de tipo você pode conseguir pelo menos um plano de 500 megas por cento reais já vi pessoas conseguirem mais fácil mas aí eu tô gostando é como eu falei eu arranquei o molde da vivo não tô usando o molde da viva tô usando o meu é pra quem não sabe eu tenho um rawe é eu troquei esse molde da vivo esse rawe está atualmente sinceramente é melhor do que o molde da vivo só que o da vivo vamos supor que ele é bom também ele tem ele te deixa oi aprende com a vivo ele dê a vivo deixa colocar o seu molde em bridge sim a vivo deixa colocar em bridge só que você tem que fazer o login o pp oi no outro roteador diferente da da oi se você conseguir trocar o molde na oi se conseguir você usa o não usa nenhum tipo de autenticação só coloca em bridge ele funciona literalmente não precisa no caso da vivo ela usa pp oi a login você precisa de login e senha e é isso como estou vendo aí o ping em servidor ping 154 tá bom até não tão reclamo vamos abrir outro jogo vamos abrir eu vou abrir o 2042 só para terminar mas para mim acho que uma das internet mais estável porque no 2042 existe um gráfico que mostra estabilidade tem um gráfico que vai mostrando a tipo de conexão que você tem se eu conseguir alguma partida eu vou mostrar mas se eu não conseguir eu não vou mostrar mas voltando eu troquei o molde porque eu quis para ver se era melhor se ia fazer alguma diferença mas literalmente não fez não fez diferença nenhuma para mim a troca do molde para quem quer ver o modelo para quem quiser ver o modelo do meu sai daí controle esse é o modelo que eu tenho esse é o modelo que a vivo colocou ela trabalha com dois modelos acho que é um mirage esse aqui e cara é um bom é um bom modelo sabe não vejo problema nenhum com esse aqui modem é o único problema dele tipo para mim não não cheguei a usar é o wi-fi muita gente reclama é no caso você precisa trocar você precisa colocar um roteador e é isso mostra aqui ó 1 1 tá vamos lá é não tem uma caneta aqui tem aqui eu a latência está dando 18 não sei se vocês conseguem ver 18 17 mas aí depende do servidor ah esse aqui eu não sei que que é tipo uma indicação e aqui tá dando 0 perda de pacote 0 perda de tudo e tinha esse aqui ó esses dois o que aconteceria quando você tava jogando na american edge eu não consegui fazer o teste na oi então com certeza ia estar loucão esse gráfico por exemplo ele tá linear quase linear tipo varia de 2 3 2 3 mesma coisa aqui na american edge esse aqui não tinha uma estabilidade boa deixa eu entrar no lógico e depende da partida também mas ele não tinha uma linearidade boa então pode ver principalmente esse ssf ssft ele não tinha aqui é o que recebe tipo você vai receber tá recebendo um download esse aqui é o upload praticamente é o que você dados que você recebe os dados que você recebe os dados que você envia por exemplo eu tô na partida eu dei comecei da tiro e ele aumenta isto se eu se eu encontrar um inimigo alguma coisa com certeza vai um pouquinho mais mas é bem mais estável tipo tinha hora que chegava na american edge de tipo 10 vamos ver se eu acho um inimigo aqui só para mostrar como o gráfico fica mas não tem muita diferença assim tipo uma vez ontem mais gente aí vai começar a aumentar mas pelo menos ali ele fica linear e o ping linear também mas é isso é isso esse é o a viva eu gostei demais eu cara é uma das internet como falei é uma das mais caras de você ter mas eu recomendo recomendo muito ter a viva eu tô pensando em trocar todos os meus equipamentos com um diferente esse palitinho aqui para resetar quando dá problema ali eu tô pensando em trocar o equipamento todo tipo colocar comprar um equipamento só com portas SFP SFP aqueles aqueles coisa em tipo só fibra entendeu tipo portas de fibra porta lã tudo SFP é eu vou tentar ver isso depois eu trago um vídeo para isso mas cara por isso por enquanto é isso uma das melhores internet que eu tenho hoje em dia é a vivo é não troca vivo por nada me atende bem desde os três meses nunca deu queda de conexão nada disso uma das internet mais estável que eu tenho aqui em campo grande eu moro da minha cidade é também uma das como foi internet mais cara mas é o que ela é cara mas entrega desempenho então assim é pode ser que na sua região ela seja uma porcaria mas na minha uma das melhores e é isso recomendo muito a vivo cara se você tem oportunidade de testar vivo é teste você tem que por lei por lei você tem sete dias de teste se você não gostar do produto você pode cancelar se caso a vivo ou não cancelar seu produto em antes de sete dias entre com a reclamação no no site do consumidor.org .gov acho que alguma coisa assim site do consumidor que lá eles vão te ajudar te orientar e com certeza vão cancelar para você caso você tiver problema mas cara você vai cancelar sem cancelar sem pagar multa mas é isso quem que tiver oportunidade de testar vivo teste e compare com sua internet e veja qual é melhor fui tchau até a próxima 2 4